Alô meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e finalmente inscrições abertas, valicais a cada dois meses com uma ajuda de cem reais. Depois dos estados do Ceará, do estado do Maranhão, do estado de São Paulo, também várias prefeituras ajudando, chegou agora para essa região e o que chama atenção é que as inscrições já estão abertas e vai até o final desse mês, dia 31 de agosto, vou falar para você a partir de agora, tá? Aqui no nosso canal, no canal Alex Silva Silva. Notícia é muito boa, muita, muita gente vai ter, muita gente vai ser beneficiada com esse Vale Gás. Como é que você está? Tudo bem com você? Como é que está? A família está bem? Já quero desejar para você um dia especial, um dia maravilhoso, um dia abençoado por Deus, que dê tudo certo para você, para toda a sua família, tá? Já peço para você fazer isso aqui, dar um joinha, dar um like aqui, ó, é importante você fazer isso agora porque a gente vai se envolver com assuntos e deixar para depois termina esquecendo, essa é a grande verdade. Faz isso, dá essa moralzinha aqui, tá? Faz isso agora, ok? Desse outro lado aqui é para você que está visitando a gente pela primeira vez, está vendo aqui o nome escreveu, se destacado em vermelho, clica nele fazendo isso, vai aparecer um sininho nesse sininho, você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Fez isso? Estou confiando em você, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão. Eu tenho informação extra também para o pessoal do BPC, você que é do BPC, acompanhe que é uma notícia muito boa para você no final desse vídeo, tá? Gente, é o seguinte, preste atenção como vai funcionar o processo de inscrição no Vale Gás, o BRB, benefícios de 100 reais serão disponibilizados para 70 mil famílias, é uma ótima notícia para milhares de famílias, porque já está aberto o cadastro Vale Gás DF BRB 2021, benefício que vai ajudar com pagamentos de 100 reais a cada dois meses, foi confirmado oficialmente pelo governo estadual. Então, preste atenção para você fazer a consulta e garantir aí a inscrição para receber o benefício já nas próximas semanas. Preste atenção se você vai ter direito e como vão ser os pagamentos, hein? Olha, a gente está aberta a consulta do BRB Vale Gás para esse ano, os beneficiários que querem receber essa ajuda já podem acessar o site oficial para conferir se estão elegíveis para o programa. O BRB Vale Gás estava sendo muito cobrado, muito pedido e finalmente foi autorizado de novo para esse ano. O programa Cartão Gás BRB Social vai disponibilizar justamente um cartão de débito para aproximadamente 70 mil famílias. Os valores poderão ser usados na compra de botijões de gás de cozinha. Toda organização e disponibilização de recursos está sendo feita aí pela Secretaria de Desenvolvimento Social, SEDES, lá do Distrito Federal. O valor do Vale Gás BRB é de 100 reais que serão pagos a cada dois meses. Bem, o BRB, que é o Banco de Brasília, responsável pelos pagamentos, vai também distribuir os cartões e a lista de todos os aprovados. Bem, quando é que vai começar de verdade o Vale Gás DF, Alex? Então, quando começa, nesse momento está acontecendo o processo de consulta e inscrição no programa. O resultado de quem vai receber o cartão Vale Gás sai no dia 31 de agosto. De acordo com a organização do benefício, em setembro desse ano começam a ser feitos os depósitos e pagamentos nos cartões. A ideia é que o benefício dure por 18 meses, um ano e meio, um ano e meio de Vale Gás. Nesse período, será possível usar o saldo do cartão para comprar gás e cozinha em unidades credenciadas pelo BRB. Quem tem direito? Bem, muitas pessoas não estão fazendo a consulta porque não sabem se pode receber. Mas, afinal, quem tem direito ao Vale Gás BRB Social no Distrito Federal? Existem alguns pré-requisitos específicos. Quem pode receber o cartão Vale Gás DF de acordo com a GDF Social? Inscritos no Cadastro Único, ou seja, o pessoal que está no Cade Único, pessoas que recebem até meio salário mínimo, hoje R$ 550, famílias em situações de pobreza ou extrema pobreza. Quem está nessa situação já pode fazer a consulta do Vale Gás BRB, normalmente entrando no site. Para isso, é necessário usar apenas o número do CPF. Quem tem direito já pode fazer a inscrição, tá? Bem, o site GDF Social já está disponibilizando a consulta e cadastro no Vale Gás BRB. Todas as famílias interessadas já podem acessar o benefício. Lembro, para você acessar o site, você vai clicar no Cadastro Cartão Gás, aí você adiciona o seu CPF e clica em Validar. Quem tem direito ao benefício vai poder fazer o cadastro normalmente. Quem não tem, vai ver uma mensagem com esse aviso. Deixa eu mostrar aqui o site. Para você, é importante demais, porque eu sempre digo que os bons exemplos devem ser copiados. Esse aqui, Banco de Brasília BRB, Vale Gás, tem aqui o Cartão Gás. Você vai aqui, vou deixar esse link aqui embaixo no topo dos comentários, tá? Aqui fala quem tem direito, famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, que eu passei as informações para você, tá? Ok? Pronto. Tá, aqui eu vou deixar você, tem aqui o Cadastro do Cartão Gás. Consulte aqui se você é um beneficiário. Então, aqui é para você acessar. Clicou aqui, vai levar você a uma página, a um link, né, para você ter mais detalhes e, lógico, fazer sua inscrição. Eu sempre digo que os bons exemplos devem ser copiados. Depois do Ceará, aqui de Chubil, Vale Gás, Maranhão, São Paulo, que está aí com o projeto Vale Gás. O presidente Bolsonaro já colocou no texto do Auxílio Brasil também o Vale Gás, que deve ser debatido. E aí, a gente vai estar acompanhando também se o Vale Gás, a nível do Auxílio Brasil, se vai ser aprovado ou não. Pelo menos o presidente deseja, inclusive, já tem aí cerca de 3 bilhões de reais disponíveis, pronto para começar a fazer a distribuição para todos os beneficiários do Bolsa Família, as regras, quem de fato vai começar a receber bem. Isso aí vai ser debatido nesses próximos meses, agosto e setembro. A gente já deve ter uma ideia para se enquadrar no Auxílio Brasil. Vamos torcer que esse Vale Gás, a nível federal, também dê certo, tá? Muito bem. Você do Distrito Federal já sabe, vou deixar o link aqui embaixo no topo dos comentários, ok? No seu estado, na sua cidade, o prefeito, o governador está ajudando com o Vale Gás? Comenta aqui se está tendo ajuda, porque eu estou acompanhando que alguns prefeitos estão querendo ajudar, governadores também querem ajudar com o Vale Gás. Se no seu estado o seu governador está doando, está ajudando a população com o Vale Gás ou algum outro tipo de ajuda, como kit de alimentos, cestas básicas, comenta aqui qual é o estado, qual é a cidade, tá? Bem, a notícia que eu falei também foi sobre os beneficiários do BPC e também aposentados por invalidez. É que a Câmara aprovou a dispensa de exame de revisão. A Comissão de Seguridade Social e Família da Câmara dos Deputados aprovou a proposta que dispensa o aposentado por invalidez e quem recebe o BPC, que é o benefício de prestação continuada, foi dispensada a revisão médico-pericial para comprovar sua condição para os casos em que a incapacidade for considerada permanente irreversível ou irrecuperável. Ainda mais, o texto dispensa a revisão pericial feita por médico-perito do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS para aposentados por invalidez ou segurados em gozo do auxílio-doença que tenham mal de Alzheimer, doença de Parkinson e esclerose lateral amiotrófica. Então, a informação já está oficial e é muito boa essa notícia que o beneficiário do BPC, então, a Câmara aprovou a dispensa de exame de revisão. É ficar atento para a gente acompanhar aí como ficará essa situação. Se você é do BPC, fique atento, tá? Fique atento a essa informação porque chega num momento bastante importante. Eu lembro que a proposta também segue em tramitação, será analisada em caráter conclusivo pela Comissão de Constituição e Justiça de Cidadania e, lógico, muita gente estava perguntando sobre isso aí. Lembro também que o texto aprovado é o substitutivo do relator deputado Adriano Baldi, de Goiás, ao projeto de lei 8.949, barra 17, do ex-deputado Rony Nemer, do Distrito Federal. Então, só lembrar que hoje a lei dos benefícios da Previdência Social já dispensa os aposentados por invalidez com HIV dessa avaliação periódica. Além disso, o aposentado e o pensionista por invalidez são dispensados do exame após completarem 60 anos de idade ou 55 anos com pelo menos 15 anos recebendo o benefício de acordo com a lei 13.457, barra 17, tá? E o BPC, repito, a revisão é a cada dois anos de acordo com a lei 8.742, barra 93. Compartilhe esse vídeo, vai no seu grupo do WhatsApp, na linha do tempo do Facebook, é importante demais que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações. Estou lá no Instagram, lá no blog, blog Alex Silva. Se você quiser estar na minha lista de amigos, teria o maior prazer, tá? Vai lá no Instagram, blog Alex Silva. Abraço, pessoal. O link vou deixar aqui embaixo do Vale Gás, tá? Até a próxima. Parabéns aí. Parabéns aí ao governador. Parabéns. Os deputados também no Distrito Federal. Isso é muito, muito bem-vindo mesmo. E os bons exemplos devem ser copiados, sim, pelos demais estados. Ajudar nesse momento de pandemia com Vale Gás, com kit de alimentação, enfim, é importante. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.